Desde 2011, né, já é um namoro meio que antigo. Naquela oportunidade, a gente praticamente deixou tudo acertado, né, e eu só tinha uma condição naquela época, né, que faltavam três, quatro rodadas pra acabar o campeonato, eu era o cidador do Anderley na época, né, eu passei pra eles que se o Flamengo classificasse pra Libertadores que eu ia querer trabalhar em mais uma Libertadores, né, porque eu tinha disputado o outro, Libertadores é uma competição muito interessante, muito importante, né, e aí nós acabamos classificando, né, e eu liguei pra eles, logicamente, desfiz o compromisso, né, que eu já tinha deixado essa condição. E ali, o que aconteceu? Eu vinha já emendando uma carreira de treinador, né, eu comecei a trabalhar em 1996, e como auxiliar, trabalhei vários anos de auxiliar, e já vinha emendando uma carreira de treinador, seguindo, tinha trabalhado com o Antônio Lopes, né, que é meu pai por muito tempo ali como auxiliar e tal, O Tupi precisa se acostumar com a Série B, né, que é uma competição muito difícil, eu acho que, é lógico, o Campeonato Mineiro é um campeonato muito importante pra gente disputar mais, tem que ter essa ideia da Série B, né, e se planejando aos poucos e se preparando aos poucos, e o Tupi tem tudo aí pra, primeiro, tentar se firmar aí na Série B por dois, três anos, né, e crescer como clube, crescer como estrutura. Vai trabalhar com as duas frentes, né, já desde o início do ano, a gente vai pensar assim na Série B, é lógico que, de repente, no início do ano, algumas dificuldades maiores financeiras, né, depois na Série B o orçamento é diferente, mas a gente vai ter sempre esse planejamento de fundo aí pra Série B. Muita gente pergunta sempre, pô, qual é o esquema que você prefere e tal, eu não tenho um esquema definido, o dia que eu trabalhar na Seleção Brasileira, eu vou ter, ó, esse esquema e eu vou escolher os melhores, mas quando você chega num clube, você tem que se adaptar a um esquema, você tem que se adaptar a um tipo de trabalho e procurar fazer, colocar as suas ideias da melhor maneira possível. Júnior, como treinador de outras equipes, você via o Tupi pelo toque de bola, e agora, como é que vai ser? Agora eu vou ter que pedir a vocês pra não passar as informações, né, vocês, é um site muito competente, lá, um site que a gente procurava sempre observar, né, então agora tem que segurar um pouquinho, agora a gente tem que trabalhar junto e vocês não soltarem tanta informação de qualidade como vocês soltavam.